Música Garage Moto Vintage sempre trazendo novidades pra você que é apaixonado por motos E eu tô aqui hoje com a Thaís, nós vamos falar de duas BMW pra você, não é mesmo Thaís? Isso mesmo, essa daqui é o modelo Sport Plus, apenas 400 km rodados 2024 Outra opção também é essa BMW Isso mesmo, esse é o modelo R, 3 mil km rodados 2023 E eles facilitam o pagamento pra você, aceita a nossa usada na troca, não é Thaís? Isso mesmo, até 18 vezes no cartão E ainda financiam pra você, o endereço? Rua Henrique Dumont 445 Vem pra cá!